Esse vídeo é para você que está procurando informação sobre o cargo de investigador da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Nesse vídeo aqui eu vou falar o que faz um investigador da Polícia Civil do Rio de Janeiro, os requisitos para você ser um investigador da Polícia Civil do Rio de Janeiro e a pergunta que mais tem me feito aqui no canal é Glaudimar, quando será o próximo concurso para investigador da Polícia Civil do Rio de Janeiro? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar sobre esses assuntos aqui. Fala meus jovens, fala minhas jovens, eu sou Glaudimar Pedrosa e antes de começar o vídeo eu só vou te pedir para deixar o like no vídeo. O YouTube está reconhecendo o like como a métrica mais importante para verificar se o vídeo é importante. Então me ajuda aí, deixa o seu like. Então bora direto ao ponto aqui sem enrolação. Cargo de investigador da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O que faz um investigador da Polícia Civil do Rio de Janeiro? Vocês que já me acompanham há muito tempo e de repente estão assistindo aqui, já assistiu algum vídeo que eu falei sobre esse cargo que faz, mas de repente muita gente que está chegando agora ainda não sabe o que faz um investigador, principalmente no Rio de Janeiro. Vamos lá. Nas polícias de maneira geral, você tem cargos investigativos, você tem o cargo de delegado, você tem o cargo de inscrivão, você tem a perícia, certo? O cargo de investigador da Polícia Civil no Rio de Janeiro é um cargo que faz o trabalho de campo, faz o trabalho de rua, investiga crime, toma depoimento de pessoas nas delegacias, realiza intimações, escuta telefônico, ou seja, faz o trabalho investigativo. É o que antigamente a gente tinha como detetive também, né? Mas na verdade o detetive na Polícia Civil do Rio de Janeiro se tornou posteriormente o que é hoje o inspetor de Polícia Civil. Isso mesmo, a gente também tem o cargo de inspetor de Polícia Civil e também temos o cargo de oficial de cartório, que seria o escrivão de polícia. Na Polícia Federal é mais simples, você tem o agente de Polícia Federal, o escrivão, o delegado e os peritos. Em outros cargos policiais, principalmente de Polícia Civil, Polícia Judiciária, você tem variados cargos, dependendo do estado. Mas no Rio de Janeiro, na prática, o inspetor, o oficial de cartório e o investigador, eles desempenham a mesma função, que é o quê? É uma mescla dessas três funções. Então, qualquer um desses três cargos vão fazer na prática, lá no ambiente da delegacia, a mesma coisa. Então, você vai encontrar um escrivão, um oficial de cartório, melhor dizendo, na Polícia Civil do Rio de Janeiro, oficial de cartório, você vai encontrar um oficial de cartório na delegacia, fazendo o trabalho, o serviço, que, na teoria, poderia ser do escrivão, que poderia ser do investigador e vice-versa. Você vai encontrar um investigador fazendo um trabalho ali que seria do escrivão ou que seria do inspetor. Então, essas três funções, esses três cargos, eles se confundem na delegacia. A menos que o colega esteja com o distintivo pendurado ou identificando na delegacia, não tem como você saber o cargo dele, porque eles fazem realmente a função dos três. Mas, Glaudimar, então, o delegado é que vai escolher qual é a função do policial ali? Não, eles fazem o que os três fazem, na verdade. Então, eu, como inspetor de Polícia Civil, eu desempenho, no mesmo momento, a função do inspetor ou de um investigador e de um oficial de cartório. Então, eu posso tomar o termo de declaração, eu posso fazer o procedimento burocrático de um flagrante, eu posso tomar o termo de declaração, posso fazer escuta telefônica, que eu trabalho ali com escuta telefônica, ou seja, eu faço a mescla dos três. Então, no Rio de Janeiro, os três cargos fazem a mesma coisa. Quando eu falo a mesma coisa, é a mesma coisa mesmo, não tem um cargo que é subordinado ao outro. Na teoria, você até encontra alguma diferença, na prática, não. Agora, quais os requisitos para o cargo de investigador da Polícia Civil? Até o último concurso que aconteceu em 2021, o requisito para você conseguir fazer o concurso, para você entrar no cargo, era de apenas ensino médio. Só que teve uma alteração, e aí a gente teve a nossa lei orgânica aprovada lá na Assembleia Legislativa, que transformou o cargo de investigador em um cargo que tem o requisito agora para entrar no cargo de ensino superior. Isso mesmo. Então, se você vê algum vídeo, até mesmo o meu aqui, falando que o cargo de investigador é um cargo de ensino médio, é por isso. Tivemos uma alteração recentemente, e agora, a partir de um próximo concurso, se tivermos, né? Porque se tivermos, vou falar daqui a pouquinho, né? Então, a partir de um próximo concurso, o cargo de investigador passa a ter exigência de ensino superior. E quem já está lá, Glaude, mas desse último concurso de 2021, que ainda não entrou no cargo, está ainda nas etapas ali do concurso, ele vai ter que apresentar um diploma de ensino superior, não porque a exigência para essa galera que já fez o concurso, na época do edital, era apenas de ensino médio. Então, você que chegou agora, vai ter que ter ensino superior, se quiser fazer um próximo concurso aí, na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Além da escolaridade também, um requisito que é marcante também, é a Carteira Nacional de Habilitação. Você vai precisar de ter a CNH no momento da matrícula do curso de formação. Você pode fazer a prova perfeitamente, sem ter a CNH ainda. Passou pelas várias etapas, chegou na convocação da Acadepol, você vai precisar de apresentar sua CNH lá no momento da matrícula. Esse concurso agora, por exemplo, está passando de um ano, desde o momento da prova, até agora. E aí, a galera nem foi convocada ainda para a Acadepol. Isso é a primeira turma, né? Ainda mais as outras pessoas ali que serão convocadas futuramente, em segunda, terceira, quarta convocação. Enfim, dá tempo, muitas das vezes, de fazer a sua CNH ao longo ali do processo do concurso. Mas, se for convocado muito rápido, pode não dar tempo. Então, fica atento a isso aí. Sobre a escolaridade, Claudio Mar. Eu preciso ter um curso superior específico para esse cargo? Não. O ensino superior exigido para esse cargo é o ensino superior em qualquer área de formação. Inclusive, tecnólogo. Então, um tecnólogo que tem curso aí até dois anos, de repente, de duração, você pode apresentar como requisito ali para a investidura no cargo. E a apresentação desse diploma se dá no momento da investidura no cargo, o que seria, em outros concursos aí, a posse, que acontece após a Acadepol. Então, você pode fazer a prova sem ter ensino superior, sem ter a CNH. Na matrícula da Acadepol, você vai ter que apresentar a sua CNH. Lá para frente, um pouquinho, no momento da investidura no cargo, que você assina o termo de investidura, você vai ter que apresentar o seu diploma de conclusão ali do ensino superior, que pode ser tecnólogo, bacharel ou licenciatura. Agora, a pergunta que o pessoal mais tem me feito, principalmente lá no meu Instagram, se você não me segue ainda no Instagram, segue aí, ó, arroba Glaudimar Pedrosa. Glaudimar, quando será o próximo concurso de investigador da Polícia Civil do Rio de Janeiro? Vamos lá, vamos pegar uma linha do tempo do que já passou, para a gente ter uma expectativa ali do que pode acontecer de repente no futuro. O primeiro concurso para investigador de Polícia Civil do Rio de Janeiro aconteceu em 2005. Depois disso, o segundo e também o último concurso para investigador da Polícia Civil do Rio de Janeiro aconteceu em 2021. Agora, recentemente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, aconteceu aí o segundo e o último, né? Até então, concurso para o cargo de investigador da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Uma diferença, uma distância aí de 16 anos, isso mesmo. 16 anos separa o primeiro para o segundo concurso de investigador. É muito tempo, né? Realmente é muito tempo. Então, se a gente olhar para frente e mantiver a mesma média aí, um concurso novamente de investigador só lá em 2040. E será que você vai ter tempo suficiente para esperar até lá? Ou disposição, né? Ou pode ficar esperando, de repente, o seu outro concurso? Provavelmente, se você está assistindo esse vídeo próximo do momento da publicação dele, você não vai ficar esperando um outro concurso desse acontecer. E aí, outra coisa também. Quando eu fiz o meu concurso para inspetor de Polícia Civil, quando eu estava lá na Cadepol, né? Eu fiz o meu concurso para inspetor de Polícia em 2012, minha Cadepol aconteceu em 2013. O pessoal já falava que esse concurso, esse cargo de investigador de Polícia Civil, não teria mais concurso, que a tendência seria de concursos apenas para ensino superior. No caso da Polícia Civil do Rio de Janeiro, para inspetor ou para oficial de cartório. E, de fato, foi o que a gente pôde observar. Porém, o último concurso aí, para surpresa de muitos, nós tivemos anunciado aí concurso para investigador de Polícia Civil. Eu sei que para quem não tem ensino superior, não preenche ali os requisitos, acha absurdo, né, cobrar ensino superior. Quem não tem CNH, acha absurdo cobrar CNH. Só que, na prática, a função policial exige realmente um certo conhecimento, experiência, e algumas habilidades e informações que, de repente, quem tem ensino superior poderia, talvez, explorar muito mais e contribuir muito mais com isso aí para o trabalho do dia a dia policial. Quem é formado em Direito vai auxiliar ali na parte que tem conhecimento de Direito. Quem é da área de Informática consegue auxiliar. Da área de Psicologia, de repente, para ajudar num termo de declaração ali, para tomar uma oitiva de uma parte, de uma testemunha, de um suspeito. Enfim, essa multidisciplinariedade aí de várias graduações ajuda muito, contribui muito no trabalho policial. Ah, Glódio, mas então quem tem ensino superior é melhor do que quem não tem ensino superior? Vai trabalhar melhor? Não é isso que eu estou falando. Mas, estatisticamente, conseguiria desempenhar uma função melhor. Se você que tem ensino médio hoje tiver, daqui a dois anos, daqui a quatro anos, ensino superior, você vai contar com uma informação a mais que você hoje não tem. Então, consequentemente, você vai estar muito mais bem preparado do que agora, né? Mas é um tema que eu entendo quem não tem ensino superior, mas não dá para você ficar brigando com a regra do jogo. Se a regra do jogo é, a partir de agora, exigir ensino superior, você tem que se capacitar para fazer juiz a esse requisito. Se o seu sonho é ser policial, a partir de agora é uma tendência no Brasil ter ensino superior. Para a Polícia Federal já é assim há muito tempo, né? Talvez, acho que desde sempre, a Polícia Federal exigia ensino superior em qualquer um dos seus cargos, a não ser o administrativo. Então, em resumo, o investigador desempenha a mesma função que o inspetor e o oficial de cartório. Todos eles fazem o trabalho investigativo ali. O requisito atual para o cargo de investigador é de ensino superior em qualquer área, podendo ser o tecnólogo, e também vai precisar de apresentar a CNH no momento da matrícula da Cadepol. E o próximo concurso de investigador, se seguirmos aí a mesma estatística do outro, só daqui a uns 16, 17 anos, 2040. Mas, particularmente, o que eu acho desse cargo, desse concurso futuro aí de investigador. Eu, particularmente, não acredito que teremos um outro concurso para investigador. Acredito que até essa data aí, daqui a 15 anos para frente aí, esse cargo já teve algum tipo de unificação com os outros dois cargos, o inspetor e de oficial de cartório. Inclusive, inspetor e oficial de cartório já foi autorizado aí a fusão desses dois cargos, a unificação desses dois cargos em um único cargo. Então, muito próximo aí, nós teremos investigador e oficial de polícia civil, que vai ser a unificação de inspetor e oficial de cartório. Então, eu acredito que nos próximos 10 ou 15 anos, unifique também o investigador aí com esse outro cargo que breve aí a gente vai ter aí. Então, o que você pode fazer? É estudar as matérias que são matérias que são cobradas em concursos policiais e aproveitar as oportunidades que aparecerem aí para você. Não sugiro que você fique aguardando esse concurso para investigador. Procure, de repente, algum outro concurso aí para você aí ter como referência. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que eu tenha tirado as dúvidas para você aí que não tinha noção nenhuma, não acompanhou os vários vídeos que eu já publiquei aqui no canal. Inclusive, tem vídeo aí falando sobre várias curiosidades que as pessoas têm aí sobre a polícia civil, principalmente do Rio de Janeiro. Então, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou e ainda não deu o like, confere aí se você deu o like. Inscreva-se aqui também no canal, porque eu publico aqui vídeo semanalmente aqui sobre conteúdo policial, principalmente sobre a polícia civil do Rio de Janeiro. Espero que tenha gostado do vídeo. Forte abraço, até a próxima. Valeu. Juvenal, não estou gripado não, Juvenal. Isso aqui foi no jiu-jitsu. Por incrível que pareça, foi no jiu-jitsu. O pessoal está pegando meio pesado lá, hein? O que eu fui fazer da minha vida? Depois de velho, fui entrar no jiu-jitsu. Tchau, tchau. 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 Obrigado.